E olha, a gente falou aqui no Jornal da Record News que o Supremo autorizou o reajuste salarial de 18% aos juízes. Vamos chamar o Heróto Barbírio para falar mais sobre isso? Heróto, uma boa noite. Existem sessões públicas e fechadas no Supremo, é isso? Gustavo, elas existem. Aquelas públicas são aquelas que nós mostramos constantemente. Quando a gente tem imagens da TV Justiça, que são reprisadas por todas as TVs do mundo, inclusive a nossa, e graças a isso é que a gente ficou entendendo como é que funciona o sistema. A gente conhece o nome dos ministros, a gente acompanha o discurso. É verdade que muitas vezes tem algumas palavras que atrapalham a gente. Mas quando é uma reunião administrativa como essa que você acabou de citar, em que eles se auto-aumentaram o seu salário de 39 a 46, a sessão é fechada. Bom, se a sessão é fechada, ninguém fica sabendo? Fica. Por que razão? Hoje, eu conversei com um professor de direito constitucional. Ele disse, não, não tem nenhum ato que possa ficar fechado, secreto, para que o público, para que o cidadão brasileiro não possa saber. Por isso, quando os 11 ministros votaram, eu não sei se a votação final foi 9 a 2, 8 a 3, 6 a 6, não importa. A decisão saiu em nome do Supremo Tribunal Federal. O Supremo é obrigado a colocar isso no seu site. Qualquer cidadão pode entrar no site do Supremo Tribunal Federal e olhar ali quais são os ministros que votaram a favor do aumento e quais são os ministros que votaram contra. Isso é um direito que todos os cidadãos têm. Agora, é muito interessante, é muito importante que haja essa transparência. Claro, isso é próprio da nossa democracia. Em outros países do mundo, não é assim. Para você ter uma ideia, no Supremo Tribunal do Japão e no Supremo Tribunal dos Estados Unidos, você não tem voto monocrático. A decisão lá, os Estados Unidos, são 9. Não é 7 a 2, não é 6 a 3, não. Eles decidem em porta fechada e dizem, olha, o Supremo decidiu isso, ponto. No Japão, mesma coisa, tranca a porta, decide e ninguém fica sabendo qual é o resultado de votação, só sabe o resultado final. Mas aqui, como nós estamos com o sistema de transparência, nós temos então uma possibilidade de saber quem votou contra, quem votou a favor e qual foi o resultado. São dois modelos diferentes, o nosso e desses outros dois países que eu citei. Agora, qual é o melhor? Eu acho que cada um, Gustavo, que acompanha o noticiário, que sabe que somos nós que pagamos tudo isso, que nós pagamos impostos, eu acho que cada um de nós sabe e já tem sua opinião formada. Qual é o melhor sistema? É a total transparência ou é aquele em que só sai a resolução final e ponto final e ninguém sabe quem votou sim e quem votou não? Pois é, eu só queria trazer um comentário também, já que a gente começou falando sobre esse reajuste do Supremo, que com a aprovação, Heróto, abriu a porteira para os deputados já pedirem aumento para eles também. Já se fala em Brasília, é uma pressão na mesa diretora, porque os deputados são há 10 anos, uma década aí, sem reajuste salarial, então já se fala que haverá pressão até dezembro para a próxima legislatura, tem um aumentozinho aí no olerite dos nossos nobres congressistas. É verdade, agora tem um detalhezinho também que eu queria contar para o nosso pessoal sobre isso, que é o seguinte, não vamos perguntar quanto o deputado ganha, vamos perguntar quanto é que o deputado custa. Boa. Aí você vai, concorda? Sim. Não é verdade? Camila. Não é sentido. É, quanto é que o cidadão custa? A Câmara dos Deputados custa 6 bilhões de reais por ano. Divide por 513, você vai saber quanto cada um custa. Eles começam com essa história que o nosso salário está baixo, mas quando eles vierem pedir o nosso voto, e vai ser agora, e a gente tem que escolher com calma, não vamos deixar para a última hora, vamos escolher já, a gente perguntar, em excelência, quanto é que o senhor custa para mim que pago as suas despesas, não o seu salário? Porque não esqueça que essa turma tem passagem, tem penduricário, tem um monte de gente lá contratada, que eles viajam para o exterior, na nossa custa, para congressos e resort, por isso é que custa 6 bilhões. Então, a gente falando isso, tenho certeza que as pessoas, de uma maneira cidadã, educada, gentil, vão perguntar para os queridos quando vierem pedir o nosso voto agora para a eleição no mês de outubro. Agora, você citou a eleição e a transparência. Cada vez mais, ao que a gente vê atualmente, os brasileiros querem transparência, seja em qualquer processo. A gente está vendo no processo eleitoral esse questionamento, você imagina só uma decisão do STF em que as pessoas não tivessem acesso à votação final. Isso ia dar, no mínimo, muita polêmica e muito questionamento por aí. Sem dúvida, inclusive, Camila, o que o Gustavo acabou de dizer, abriu a porteira. O Ministério Público, que não faz parte do poder, é do poder judiciário, que é a mesma coisa. E o que vai acontecer? Se o Ministério Público Federal conseguir ir para 46 mil reais, o efeito cascata vai para todos os ministérios públicos estaduais, dos 26 estados da Federação Brasileira e do Distrito Federal. Olha a quantidade de grana que nós vamos ter que pagar de imposto, se isso passar no Congresso Nacional. Depende do Congresso e depende de nós que conversarmos na nossa República Democrática e representativa com o nosso deputado federal e o nosso senador. Boa, Heróto. Certo. Sextou para você, tá bom? Já está na hora de... Vai, gente, um abraço aí. Um grande abraço, Gabi. Beijo, bom final de semana. Ah, domingo tem almoço do Dia dos Pais. Ah, feliz Dia dos Pais, antecipado. É, eu já pedi duas lembrancinhas, falei, se eu não trouxer a lembrancinha, não entra. Para um filho eu pedi uma BMW, para o outro Rolex. É justo, justo, para fazer, até combinar, um fazer parzinho com o outro. Um fazer parzinho, tá certíssimo, tá certíssimo. Vou ser uma figura. Um beijo grande. Um beijo, Heróto. Um abraço. Bom dia dos pais. Muito obrigado.